Madeira, a casa de madeira aqui Tá pra direita, tem aqui na casa de madeira Dois, dois casas Meio tiro do sup, só vai Eu tô marcado, só vai Vou ter que parar pra relar Vou ter que parar pra relar, tá? É quatro, tem dois no fundo Dei oitenta e um Vou salvar na loja aqui, vou salvar na loja Tem cara aqui na casa de madeira ainda, tá? Dei oitenta e um Dei dois, dei dois Finalizei Finalizei Salvei Cara, bateu o portal, bateu o portal em cima da placa, velho Batei pro lado esquerdo Não cancelei ninguém Peguei a placa, peguei a placa, relaxa Boa O cara pegou o portal Bt, Bt Bt, Bt, finalizando, relaxa Pelo, pulou embaixo, embaixo esquerda Pelo, embaixo esquerda pulou, velho Peguei o portal dele Aqui embaixo, velho Na esquerda Eu acho que tá indo loja, hein? Acho que pode... Não, tá correndo, tá correndo Chegou outro squad, chegou outro squad, chegou outro squad planetário É dois, é dois A pulsa, pulou 1-1, viado Finalizei, finaliza Tá vendo o portal, sai daqui, sai daqui, não cai aqui, não Lá, planetário, vai, planetário, vai, planetário Batei uma draca, tem um Finalizai Boa Desce, volta pro topo Vem um time chegando ai já Outro time, confeta Cebola, joga ai dentro e salva Tem você aqui dentro Eu vi Vão bom Vão bom Eu vou chegar mais cara que eu Viu? Viu? Deu pé ai VT 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 Taquei corrosiva, vou tacar corrosiva, limpa a calma Toca o gelo, toca o gelo com ele Taquei corrosiva 158 no outro, boa, boa Tem mais um, tem mais um colado Tem mais um colado Detente outro, detente outro Boa porra, é isso meu time master Porra, passarela Detente, 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 não tem gelo, não tem gelo Finaliza aqui um 50 na passarela E o gelo tava na cebola Vai abrir um aqui na food direita Valeu Mac? Não tem velho Vou cobrar lá Tô coçando pela escada aqui Deitei Relaxa, tranquilo Coisa comigo Coisa comigo na minha frente Tô me coçando, tô me coçando Pega a porta acima Quase Tô contigo Vem, pula nele Foi nele, foi nele, foi nele Boa, caralho Na casinha vermelha Tem amarelo e vermelha Tem amarelo e vermelha Quase, tem esse amarelo Tem esse amarelo Cara, tem que limpar O da amarelo é supe Correu, detentei o supe, detentei o supe Analisando Ah, vermelha tem, vermelha tem Olha o caminho Pode sair da loja Dá uma olhada na loja Embaixo de mim, embaixo de mim tem Tá, dá no pé, dá no pé Embaixo de mim, aham Tem coçando, não vou não coçar nada Vai, vai, vai Bate 10 Tem cara, escuta cá Tem cara trocando na casinha de baixo no N, tá? A casa de 3 lugar Aqui na direita, aqui na direita de comigo Fala comigo Tô me colado, irmão Tá aqui na casa da minha frente Davi, tá descendo, irmão Tá descendo É mais de um, mais de um, mais de um Porra Tá Mano, tem cara tomando tiro lá embaixo, mano Tomando tiro lá embaixo no guys Tem dois caras aqui Boa, boa Finalizando, foi nozando Boa Finalizou? Mec, mec, mec É dois times aqui, dois times aqui Tô tirando os caras lá de baixo Pensa, espera eles virem, espera eles virem Mec, mec, mec Mec, descer, descer Beleza, eu tava quase matando os caras ali pra vir aqui, eu tô indo Mas eu tô passando Tô conseguindo Onde que tão, onde que tão, onde que tão Passa nessa casa aqui Aqui na casa Tô cravado, tô cravado Tô cravado, cravado Dentro da casa Vou encher o rabo dele de corrosivo Não tem um iris Tem um, tem um, tem um, tem um marcado, 74 voto Vai querer jogar pra salvar um, tá? Vou ser pela esquerda Tá aqui no... Eu acho que salvou meio kill, hein Marcado, marcado, marcado Neles Não salvou Tem com você, Mael Dentro da casa Na direita, na suas costas, Mael Na suas costas, chega nessa casa aqui, ó Marquei Falei, Falei, Falei Tá aqui, velho, é com nós Tá nessa casinha marcada, tá na casinha marcada Mec, mec Bora nele, bora nele Deu pé Caiu, 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 caiu Atirando nele A casa de trezentar Mec, mec Ele morreu Botei porta lá em cima Botei porta lá em cima Na casa de trezentar Boa Tá, Mec, tá, Mec Drone inimigo, história troca Só tem calma, cara História, história Pô, Mael Dá pra descer pra essa casa aqui marcada, tá? Consegue? Dá direito Dá pra descer, dá pra descer Não, não Desci a pé, desci a pé Tô fazendo gelo Sim, sim Desci, desci, desci Não vi ninguém poste gasolina Não vi ninguém poste Sai do posto agora, sai do posto agora Sai do posto agora Deitei Finalizar Tem bomba aqui, uma Finalizei Tem mais um dentro da casa, Debs, eu acho Elas ganham Elas ganham Elas ganham Elas ganham É, dois ganham ali É, dois ganham ali É, tá na direita É, tá na direita Fazer um drone pra mim Mec, mec Mec, mec Mec, mec Ah, caralho, não tem não Deitei Só dei o drone já Boa, boa Acho que floresta era um cara só Obrigada Tem bala de droga? Morreu, 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 morreu Ele morreu pra direita Baraja da frente esquerda Baraja da frente esquerda Mec Vou pegar uma rodada Estão lá na garagem da direita Estão colando aqui no aberto No SE, colando no aberto no SE 150 Deitei Finalizei Finalizei Tem cara de carro, hein Eu tenho Coça, coça, coça Barracão, barracão 150 Um tiro, um tiro, um tiro Bora, 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 bora É dois, é dois, é dois Tem um na direita Tem um na direita Não abre com o direita Não abre com o direita Bate com o Draco Três, três, três Três, três Tem um na direita e tem um marcado Ai, caralho Não Relaxa, relaxa Não tem como, não tem como 41, relaxa Tá tranquilo, tá tranquilo Acabou, João Deitei um na direita Deitei um na esquerda Deitei esquerda 48 208 no marcado Deitei dois, deitei dois, deitei dois Só mais um, só mais um Deitei um, deitei um Deitei um, deitei um Finalizei um Muito peito no outro Que comigo tem um, Debs Deitei outro, vou deitei outro Só jogue aí Deitei outro Que comigo, Debs Tô contigo Mais cinquenta, né, Debs? Boa Eles, né? Ai eles tão gostando Mano, tem um squad Um squad na esquerda Nossas costas Fininha, atira neles, Fininha Atira, atira, Fininha Mais quarenta, um Mais cinquenta, mais cinquenta, mais cinquenta Mais cinquenta, mais cinquenta, mais cinquenta Mais cinquenta, mais cinquenta, mais cinquenta Agora eu sei que você bateu em outro, daí você bateu em outro Pelo noventa no outro, tem portal, tem portal Fini Tem, fiz aqui em cima Hummm, você bateu em cima dele Agora vai ter 4 no outro Coloca o Fini, vou colocar o Fini Relaxa, relaxa, vou segurar aqui Detão, 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 outro aqui comigo Outro aqui comigo Dei dois capa Ah, vou seguir o isque Boa o isque Tem mais um rodando esquerdo Valeu Bomba, é o bomba, é o bomba Um tiro, um tiro, um tiro Deitei Tá clicando Tá aqui na minha direita, o Fini, dá pra rodar direita Deitei um, deitei um Tem um em cima da placa Tem um em cima da placa Vai fazer isso nele, relaxa Estouro o gelo, estouro o gelo Deitei um, deitei um Pulou da placa Tem mais um aqui, mais um aqui Mais um aqui, mais um aqui Marquei Pegou o portal, pegou o portal Salvou Fiquei comigo Dei cagando ele Deitei Boa Já vou descer aqui Pesquisar Ó, tem drone, bateram um drone lá Indo pra lojinha, bateram um drone ali na cabana Tem um na lojinha Fiz iris Fiz iris Tem mais um, e lá atrás dele 109, daí tem um Finalizando Não dá morro Tá nos jogando pra salvar Finalizei já Tá arranjando vocês Vocês pegaram o outro portal da caixa né Eu peguei Depois, se fechar mais pouco Dá pra pegar em cima do celular Aham Tem cara no morro da esquerda SW 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 É, já vi, já vi gelo Tá vendo Fiz iris Tô quebrando o gelo É na eri, é na eri Não, só pra pegar hein Ver se tem cara lá 141, tá saindo pra esquerda Tá saindo pra esquerda Aham Marquei aí na iris Vamo chegar aqui na esquerda 109, 109 É 2, é 2, é 2 Tem um de costas Tem um de costas, tem um de costas 109 Mete Matei Deitar o ele Finalizei 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 Boa Tô voltando com você